Oi, gente! Eu sou a Ana Luísa, aqui do Amid Books. Espero que esteja tudo incrível aí com vocês. Se tu é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E hoje eu vim conversar com vocês sobre os livros que eu comprei na Black Friday de 2020 e ainda não li. Tô fazendo esse vídeo agora porque logo vai sair o unboxing da Black Friday de 2021. Então eu queria deixar vocês aí atualizados dos livros que foram comprados nessa data ano passado e ainda estão empacados aqui. Eu vou deixar nos cards o vídeo do unboxing da Black Friday de 2020 pra quem quiser assistir. E assim, eu comprei 22 livros na Black Friday ano passado e desses 22 eu li 11 até agora. Então eu li metade. Não tá tão ruim assim, tá? Vamos lá! Se tu ainda não é inscrito aqui, já se inscreve, deixa o like logo no início do vídeo. Isso me ajuda muito. Manda aí pros seus amigos pra gente espalhar esse amor pela literatura pra cada vez mais pessoas no mundo. E comenta aqui embaixo se vocês também estão com livros ano passado aí pra ler. Eu adoro conversar aqui nos comentários com vocês. Eu sempre tento responder todo mundo. E todos os livros que eu mencionar aqui vai ter link de compra na descrição. Usando esses links, vocês vão estar me ajudando muito e não vão pagar nada mais por isso. Então, eu vou começar com um que eu surtei quando chegou ano passado. Tanto que quando eu comprei ele, a gente tava lá tirando as fotos da formatura do meu pai. Eu tava quase sem bateria. E chegou pra mim a oferta desse livro. Tipo, eu nem tava em grande oferta assim. Mas chegou pra mim a oferta do livro e na hora eu quis comprar e tal. E veio com o marcador e eu fiquei doida com aquilo. Que foi Amor e Sorte da Jenna Evans-Welk. Na época eu fiquei doida com o livro. Mas até agora eu ainda não li. Faz parte aí dos 11 não lidos. Ah, gente. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando dos 11 lidos, tá? Deixa aqui nos comentários. Se vocês quiserem, eu faço. E esse aqui, né? Tá aqui. Eu não li. Nem paguei muito barato nele, não. Foi 22 reais pra um livro pequeno, assim. O único a mais, assim, dele é que ele veio com os marcadores. Mas hoje em dia eu não acho um preço tão em conta, assim. Porque ele tava mais barato na Black Friday desse ano. E tá aqui, né? Pretendo ler nas próximas TBRs. Porque eu acho que é um livro bem gostosinho, né? Acho que vai ser bom aí de ler nas férias. Tem um que eu lembro que foi o primeiro que eu comprei na Black Friday no ano passado. Tipo, amanheceu a manhã de Black Friday. Peguei o celular, olhei o que que tava em oferta. E esse, tipo, foi o primeiro que me apareceu. E eu já tinha ouvido muitos comentários positivos. Que é a Gaiola de Ouro, da Camilla Luckberg. Comprei, sim, daquele jeito bem eufórico. Paguei, acho que 16 e pouco nesse livro. E não li ainda. Tá aqui também pra ser lido. Eu, na época, assim, teve várias pessoas que estavam colocando comentários positivos. No Booktube, no Book Instagram também. E daí, tipo, comprei achando que eu ia ler logo. E não aconteceu. E eu não li, sabe? É bem real, assim, não tô aqui pra prometer que vão ser próximas leituras e tal. Quero pôr em dia. Porque eu não sei se é isso que vai acontecer. Eu tenho muito livro não lido. Esses aqui são só 11 da Black Friday no ano passado. Comparado com vários outros que tem aqui que não foram lidos ainda. Então, eu não consigo prometer quando que isso vai acontecer. Tô falando pra vocês que, assim, flopou a ideia de ler todos até a Black Friday de 2021, entendeu? Aí tem outro aqui que eu também pensei que ia ler logo e tal. Mas eu tinha outros livros não lidos da autora aqui. Eu li os outros. E esse aqui ainda tá aqui pra eu ler. Que é Nove Desconhecidos, da Liane Moriarty. Esse é o mais grosso dela. E agora falta só um, né? Pra eu ter todos dela aqui. E na época eu tinha outros não lidos. Dei os outros. E esse ficou. Sim, por causa do tamanho. Eu deixei ele por último. Mas eu adoro a autora. Eu acho que, mesmo sendo um livro maior, a leitura vai me prender. Vai ser uma leitura gostosa de fazer. Como todos os outros livros da Liane vão me prender. Eles sempre me prendem, gente. Sempre me deixa muito reflexiva. Então, tá aqui também, tá? Não sei quando vou ler, mas tá aqui. Temos aqui um pra me salvar desse horror de não ler os livros que eu comprei um ano atrás. Que é O Que Freud Faria. Como os grandes psicoterapeutas podem ajudar a resolver problemas cotidianos. Por que pra me salvar? Porque eu estou lendo ele no momento, gente. Ó, eu tô aqui, ó. Bem aqui, passei da metade. Eu tô intercalando ele com outras leituras. Porque é um livro mais didático, digamos assim. Mas, gente, o livro tá muito bom. Muito bom mesmo. Ele explica várias coisas de uma forma muito atual, sabe? De uma forma, tipo, como eu conversando com vocês. Explica sobre o que é diferente no cérebro de um antissocial... De um antissocial, não. De um introvertido e de um extrovertido. Essas coisas, assim, sabe? Por que que a gente fala, às vezes, algumas coisas que saem, assim, sem a gente perceber. E depois a gente vê que foi besteira, sabe? Essas coisas, então. Tem até uma parte aqui, calma, que eu vou mostrar pra vocês. Que é o nome do capítulo. É Qual é o Real Apelo de Harry Potter? Então, tipo, são coisas muito do nosso cotidiano, sabe? Muito atuais. E explica de uma forma muito simples. Eu tô gostando bastante dessa leitura. Tem um que não é que também tá aqui pra me salvar, mas... Mais ou menos. Que é A Corte de Açãs e Ruína. Porque eu comprei o box, né? Já que eu acotaram ano passado. E eu li os dois primeiros. Esse aqui, ele tá no TBR desse mês. Eu quero ver se você começar a ler ele nesse final de semana. Então, tá aqui quase saindo dessa lista. Espero... Os dois estão quase saindo, né? Se eu tivesse esperado um pouquinho mais pra gravar esse vídeo, talvez fossem nove, não onze. Mas tá pra ler na TBR, gente. Tá pra ler na TBR. Eu tenho fé que vou conseguir. E junto com ele, né? Já que eu comprei o box, tem Corte de Gelo e Estrelas. Eu quero ver se leio esse aqui em janeiro. Se eu conseguir ler aquele ali agora em dezembro. Eu quero ler esse aqui em janeiro pra tentar terminar essa série. Porque eu tenho várias outras séries de fantasia pra começar. Só que eu quero terminar a série de Akotar primeiro. Então, quero ver se consigo dar essa continuidade. E falando em séries, pra começar... A gente tem aqui uma série que eu comprei ela... Outra que eu comprei, tipo, todos os livros da Black Friday. E, diferentemente da anterior, essa eu não li nenhuma ainda. Que é a série da Alice. E, peraí, inclusive, tá tudo fora de ordem aqui. O primeiro livro, O Lado Mais Sombrio. São da A.D. Howard, né? Os outros eram da Sarah J. Maas. Aí tem o primeiro. Aí tem... Calma, esse é o segundo, Atrás do Espelho. Os livros são grandinhos, ó. A diagramação é bem boa. Eu acho lindas essas capas. Eu tenho a impressão que vou gostar muito dessa série. Porque é a Alice, né, gente? Eu amo a Alice. Aí tem aqui, Qualquer Outro Lugar. Terceiro. E o Spin-Off, que é o 3.5, Sussurros do País das Maravilhas. Eu acho as capas muito lindas. São os únicos livros que eu comprei na Livraria Família Cristã até hoje. Elas são desenhadinhas, ó, nos cantos. Não sei se vai dar pra ver, mas tem uns desenhos. Eu acho muito lindos os livros. E eu não li. Eu nem comecei a série ainda. Olha os inícios de capítulo aqui. Eu nem comecei a série ainda, né? Diferentemente de a Cotar. Isso aconteceu. Sinto que esse foi o meu maior flop da Black Friday de 2020. Porque é uma série que eu queria muito ler. E tava numa oferta muito boa na época. E eu disse pra mim mesma que eu ia começar a ler logo. E não aconteceu nada. Foi isso mesmo. Não aconteceu nada. E daí o último, né? O décimo primeiro. É de outro box. Só que, diferentemente desse da Alice, Eu li os três primeiros. Ficou só o último. Que é a Sherlock Holmes. Esse aqui é o volume 4. É o único que falta pra eu ler. Aconteceu um acidente aqui em casa. Eu deixei o box cair. Os dois primeiros livros se estragaram. Eu fiquei muito triste. Porque aquele box é muito lindo. Mas eles estão ali no box. Eu não posso mexer muito neles. Mas solta só o quarto pra eu terminar de ler. Esse é um pouco mais fino, eu acho, do que os outros. É tipo o segundo. O segundo era um pouco mais fino também. Tá aqui. Esse aqui eu não faço a menor ideia de quando eu vou ler. Eu não faço mesmo. Porque eu sempre demoro um pouquinho mais pra eu ler os livros do Sherlock. Então, não sei quando que vai acontecer. Era só pra avisar mesmo. Gente, esqueci de comentar que esses livros eu também comprei no Black Friday no ano passado. E ainda não li, tá? Tá dentro desses 11 aí. Esses aqui eu comprei. E eles chegaram depois. Então, não apareceu no unboxing. Apareceu só no Instagram. Mas foram comprados na Black Friday o primeiro, né? Da série dos Rubinels. Da Lisa Kleipas. E o segundo. Que é uma noiva para o Winterborn. Os dois comprados. E os dois não lidos, infelizmente, né? A adesivinha ali da vergonha. Gente, novamente lembrando vocês. Se vocês quiserem os 11 lidos da Black Friday de 2020. Deixa aqui nos comentários. Que eu trago esse vídeo pra vocês. Com certeza. Até foi uma ideia que surgiu assim no meio do vídeo. Mas eu tô pensando mesmo em trazer. Mesmo que vocês não peçam. Porque eu gostei da ideia. Então, todos os livros que eu mencionei. Tem link aqui na descrição. Não esqueçam. Qualquer coisa que vocês comprarem usando esses links. Se vocês não estão me ajudando demais. E não vão pagar nada mais por isso, tá? Um beijo enorme no coração de vocês. Até o próximo vídeo.